Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma aula, hoje dia 22 do quadro de 2020 Nossa aula é de multiplicação E a tia trouxe aqui no quadro pra vocês o esquema mais simples da multiplicação Nós vamos usar na multiplicação o auxílio da adição Me acompanhem Seis vezes os seis O que a tia fez? Eu repeti o número seis seis vezes Aí eu vou somar seis mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis Seis vezes Seis vezes eu repeti o número seis Seis vezes seis é igual a trinta e seis Trinta e seis, então eu travo a resposta pra cotinha Eu deixo o seis e subo o três Dois, seis vezes o dois Eu repeti, aqui a tia vai trocar porque a tia se confundiu Acontece, né? Então aqui é o dois Dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois Um, dois, três, quatro, mais dois, mais dois Eu tenho que repetir o número dois seis vezes Dois, mais dois, quatro, seis, oito, dez, doze Então seis vezes o dois é igual a doze Mas você pode perder esse resultado todinho e trazer pra cá? Não, porque você não pode esquecer do número que tá lá em cima Então seis vezes o dois é igual a doze Doze mais três é igual a? A quinze Então seis vezes vinte e seis é igual a cento e cinquenta e seis Mais um esquema pra ficar bem claro pra vocês Eu repeti o número quatro cinco vezes Um, dois, três, quatro, cinco Cinco vezes eu repeti o número quatro Então cinco vezes o quatro é igual a? É igual a vinte Eu pego esse resultado todo e coloco aqui no produto? Na resposta? Não Eu tenho que trazer, deixar o zero e subir o número dois Cinco vezes o quatro Eu repeti aqui também o quatro cinco vezes Que é igual a? Cinco vezes quatro é igual a? Vinte Agora eu já posso, tia, colocar esse vinte todinho? Ainda não Gente, é fundamental vocês não esquecerem do número que tá aqui em cima Porque você precisa somar também com esse número Então cinco vezes quatro é igual a vinte Vinte, vinte Mais dois que tá lá em cima Vinte e dois Então a minha conta Cinco vezes o quarenta e quatro é igual a duzentos e vinte Tá? Então gente, é muito importante que vocês prestem atenção na multiplicação Vocês podem estar usando a adição Associando a adição pra ficar melhor pra vocês responderem a multiplicação Exemplo Eu vou trabalhar com a tabuada de três Três vezes o dois Eu tenho que repetir o dois Três vezes Três vezes o um Eu tenho que repetir o um Três vezes Tá? Então Dois mais dois é quatro Quatro mais dois é igual a? Seis Eu pego o seis e coloco aqui Três vezes um Um mais um, dois Dois mais um, três Então eu vou colocar o três aqui Então Três vezes o doze é igual a trinta e seis Ok? Eu espero que vocês estejam, né? Compreendendo até aí Mas pra ficar bem melhor Pra ficar bem dinâmica essa aula da multiplicação Eu trouxe pra vocês uma montagem Mas antes da montagem não esqueçam que essa aula de hoje Tá? É referente a essa atividade que eu estarei colocando aí no grupo É a primeira atividade que nós vamos estar fazendo depois da apostila Então essa é a atividade que vocês vão estar respondendo hoje Tá certo? Então vamos lá Nessa atividade, gente Da multiplicação colorida O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que responder todas as pontinhas E lá, por exemplo, onde o resultado for sessenta e três Vocês vão ter que pintar o quadrinho de azul claro Aonde a resposta der o valor dezoito Vocês vão pintar de rosa Onde o resultado der cinquenta e quatro Vocês vão pintar de marrom E assim sucessivamente Tá bom? Até vocês terminarem de preencher todo o quadrinho Beleza? Então vamos lá Hoje eu trouxe pra vocês uma Nós vamos fazer uma montagem Vamos construir um dado com o material reciclado Tem aquela caixinha de leite que nós costumamos jogar sempre no lixo Agora você vai pegar uma caixinha E não vai jogar Você vai guardar pra construir o nosso dado Com essa caixinha Nós vamos construir um dado O seu dado pode ficar bem melhor do que o meu Bem mais colorido E bem mais divertido Tá bom? Então com o auxílio de uma caixa de leite Vocês vão fazer o que? Vocês vão recortar essa caixa de leite Tá? Vocês vão tirar essa parte Onde fica a tampinha Vocês vão cortar fora Depois que cortar Vocês vão precisar de uma tesoura Pra recortar aqui, gente Tá? Não esqueçam Recorta Não esqueça de nada Recorta com bastante carinho Não tenha pressa Tá bom? Nós temos bastante tempo pra construir Terminou de recortar? Muito bem Não esqueça de pedir o auxílio Uma ajuda do papai ou da mamãe de um adulto Por quê? Vocês vão estar trabalhando com tesoura Tá bom? Depois que você cortou Os ladinhos aqui da caixa Você vai abrir assim Pra ver se realmente tá tudo ok Aí o que vocês vão fazer? Começar a colocar para dentro Fechando essa caixinha Olha, fechou a caixinha Ficou ok? Como auxílio agora De um pedaço de fita Pode ser fita gomada Igual a minha Pode ser aquela outra fita transparente Algo que dê pra colar Você vai pegar o quê? Uma fita Um pedaço de fita E vai colocar aqui Pra que ele possa ficar Né? Fechadinho E aí com um papel A4 Um papel Um pedaço de plástico colorido Um pedaço de tecido Vai ficar ao seu critério De enfeitar essa caixa Mas ela tem que ficar Toda cobertinha Tia, mas eu não gostei Do fundo da caixa Ela não vai ficar aparecendo Olha aqui ó Vai ficar toda fechadinha Não vai ficar aparecendo Depois que você encapou Toda essa caixa Você vai colocar os números E nós vamos trabalhar somente Com a tabuada Que vai de 2 Até 7 Tá bom? Nesse dado E você vai Convidar Uma pessoa Né? Da sua casa O pai Ou a mãe Ou o irmão Pra participar Com você Dessa atividade De uma brincadeira Nós vamos estudar Brincando Bem divertida E você vai ter que pegar Também um caderno Pra fazer as anotações Nas suas continhas O cada participante São dois participantes Cada participante Terá o direito De jogar duas vezes Acompanhe o exemplo A primeira Eu vou jogar Duas vezes Na primeira vez Sai o número Cinco Então a minha multiplicação É da tabuada De Então eu já sei Que não tenho que trabalhar Com a tabuada De cinco Então é vezes O cinco Aí você já anota No seu caderno A próxima é Dois Então é cinco Vezes dois A nessa pontinha Lá no caderno E aí passa A vez Pra quem? Para o seu colega Mas agora? Não Você só vai poder Passar o dado Para o seu colega Depois que você acertar A pontinha Que você acabou de montar Tá certo? E ganha Quem ganha a partida? Quem conseguir responder Mais pontinhas Corretamente Gente Eu peço muito A atenção de vocês Peçam auxílio dos pais Na hora de recortar Essa caixa Por favor Para que ninguém Se machuque Tá bom? Então a nossa aula de hoje Meus amores Foi sobre multiplicação Eu espero ter contribuído Mais uma vez Para o aprendizado De vocês Até a nossa próxima aula Beijo